O mundo arrisca uma tragédia de fome de proporções bíblicas devido à pandemia de Covid-19. O alerta é das Nações Unidas e baseia-se no novo relatório global de crises alimentares. O número de pessoas em risco de fome no mundo pode duplicar este ano e ultrapassar os 260 milhões. O diretor executivo do Programa Alimentar Mundial, de onde saiu o relatório, prevê que os confinamentos e a recessão económica provoquem perda de rendimento entre os trabalhadores mais pobres. As exportações também vão cair muito e isto vai prejudicar sobretudo países como o Haiti, o Nepal ou a Somália. David Beasley estima ainda que a perda de turistas irá afetar países como a Etiópia, onde o turismo representa quase 50% das exportações. A maior parte das vítimas está em países com conflitos, com graves problemas económicos ou afetados pelas alterações climáticas. Mesmo antes da pandemia, partes da África Oriental e da Ásia Meridional já sofreriam de seca e mais recentemente também da pior praga de gafanhotos em décadas. O Programa Alimentar Mundial pede sensatez, acesso humanitário e corredores de abastecimento para ajudar as pessoas em risco de fome.